Bom dia galera Vamos aqui na manutenção dos carros Muita árvore, jocalipse muito próximo da estrada Muita árvore, jocalipse muito grande Muita árvore, jocalipse muito grande Jocalipse muito grande Muita árvore, jocalipse muito grande Jocalipse muito grande Jocalipse muito grande Jocalipse muito grande Muita árvore, jocalipse muito grande 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 Jocalipse... Jocalipse muito grande